O município institui contribuição de melhoria no valor de R$ 300,00, para todos os contribuintes, em razão de obra pública de calçamento de vias públicas municipais realizada no exercício de 2008. Esta contribuição de melhoria é indevida, porque não está sendo cobrada de maneira individualizada em razão da valorização imobiliária, deixando de considerar o quântum que cada imóvel teve de valorização em razão da obra pública. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 81 A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que dá obra a resultar para cada imóvel beneficiado. Artigo 82 A lei relativa à contribuição de melhoria observara os seguintes requisitos mínimos. Inciso I. Publicação prévia dos seguintes elementos. c. Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição. § 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere à linha C, do inciso. Inciso I. Pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.